Vem de amarelo, tenho a fé brasileira, tenho o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira, ainda levando a pé para o coração Oh, 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 oh Vem, cara, Brasil, deixe na mão, eu amo você Quero sentir teu calor, pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro, que luta com o nosso Brasil, Brasil, Brasil Se liga, Brasil é, eu sou brasileiro Se liga, Brasil é, eu sou brasileiro Olá, boa tarde, está na hora do TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade Essa música, bota no começo de novo, muito importante, diz muito o momento que nós estamos vivendo De patroquismo, né? As cores do nosso Brasil, o verde, o amarelo, o azul, o branco, essas são as cores, a identidade da nossa pátria Do nosso Brasil, e nós lutamos muito pra chegar até aqui Nós lutamos muito pra voltar à democracia Então, eu queria fazer um apelo, tira a música Pra todos vocês que estão nos assistindo a partir de agora Nós vamos tirar dúvidas da eleição Mas vamos fazer também um programa propositivo Por exemplo, se fosse debate, né? Não é aquele debate que é a pancadaria, aquele xingamento É um debate de ideias Aqui nós não falamos nome de candidato, a gente não fala nome de partido Aqui nós queremos levar informações pra você Você vota em quem você quiser De acordo com a sua consciência O que eu peço atenção É que vocês não sejam iludidos às vezes Porque ontem, por exemplo Ontem à noite eu estava jantando num espetinho, num bar Aí o garçom, que é uma pessoa muito humilde lá do bar Chegou pra mim e falou assim Ô, seu Carlinhos, o senhor que trabalha na televisão O senhor poderia me ajudar? Eu falei, o que foi, meu filho? Seu bairro tá muito violento? Porque o pessoal só vem pedir polícia no bairro, né? E falou, não É que minha mulher tá preocupada Que falaram pra ela no ônibus Que vão acabar com o Bolsa Família E que vão cortar o décimo terceiro Eu falei, peraí que eu engasguei com o coraçãozinho de frango aqui Como é que é? Falou, não, falaram no ônibus Minha mulher falou no ônibus Que tinha uma pessoa conversando dentro do ônibus Falou assim, ó, cuidado em quem vocês vão votar Que vai cortar o Bolsa Família e décimo terceiro vai acabar Eu falei pra ele, meu filho Você é trabalhador, você é homem sério As coisas não são assim O Brasil é uma democracia Tem o poder legislativo Que é o Congresso Nacional As leis são discutidas lá Nós amadurecemos muito pra chegar até aqui Não acredita em boato Não acredita em boato Leia mais Estude Pesquisa Agora, gente É muita má fé, né? Como é que um otário Entra num ônibus e fala uma barbaridade dessa? Semana passada eu não quis falar no programa aqui Ligou uma mulher desesperada aqui De um aglomerado e falou, Carline, vão acabar com minha casa, minha vida Eu falei, com a minha vida já acabaram Com a sua casa, eu não sei Ah, não Que prometeram a chave Olha só A mulher Hoje eu vou falar Eu não gosto de falar de partido e de candidato Mas história eu vou contar Ligaram pra mim Porque eu tô sorteada No mesmo aglomerado da minha irmã Minha irmã Já tenho minha casa, minha vida Eu vou receber a chave Da minha casa Mas disseram que Se a eleição for por um lado Não vai ter chave, não Não vai ter minha casa, minha vida Eu falei, minha senhora Isso é um programa de governo Seja quem for o presidente Isso continua Não é assim, gente Não é assim Tão achando que a gente tá votando pra Deus Ninguém tá votando pra Deus Nós estamos votando pra presidência da República Né? As coisas que acontecem Que dão certo Seja qual for o presidente Quem entra, continua O que dá errado Quem entra Ou quem fica Tem que ter a noção De tirar O que não pode O que não pode Que eu não quero que aconteça É Cadeieiro continuar solto, né? É O que eu não quero é isso, ó O que eu não quero é isso Décimo terceiro Ninguém vai tirar Agora, bilhão negou Né? O Cazuza Quando era vivo Como é que era aquela música bonita Do Cazuza Que ele cantava Que o Brasil tinha que mostrar a cara Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim É Brasil Qual é o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Brasil Mostra a tua cara E vamos falar de eleição Vamos falar de informação Se você quer se manter informado Você leia o Estado de Minas Compre aí na banca mais próxima Acesse o portal Uai também Uem.com Escute a Rádio Guarani Você acompanha a TV Alterosa Todos os dias Pode comprar o Aqui O Aqui é bom Que é baratinho, né? 25 centavos Eu, quando eu passo na banca Eu já deixo a moeda de 50 E já compro há dois dias já Aqui tem notícia Hoje a edição está boa Tem notícia de política Tem essa moça Que é a Carol Dias Linda É paniquete essa moça Paniquete, né? Enfim Compra o jornal Aqui está nas bancas 25 centavos Eu já li Como eu sei que tem gente Nesse programa Que não leu ainda Eu vou dar de presente Esse jornal A partir de agora Para o cidadão Tudo bem, cidadão? Muito obrigado Faz favor de ler O senhor lê pouco Ah, você é muito bonzinho comigo Ganhei um jornal Antes tarde que nunca Ganhei um presente Mas é um presente Não é só Vai ler? É o conteúdo que vale Já estou lendo, cara Por que o senhor Hoje o senhor vê de gravata Que coisa é essa gravata? Burgonfosa? O que é? Nossa, a gravata é verde Verde e amarela O senhor é patriota Eu sou patriota Isso é bom Eu sou patriota Porque me falaram uma besteira Aí outro dia E estão querendo repetir Aqui no Twitter O senhor não fala Mas teve gente que fala Teve gente que fala, né? Querendo colocar uma coisa e outra Eu sempre vou afirmar aqui Há uns tempos atrás Um repórter da TV Alterosa A repórter mamãe A Rejane Moreira Ela falou o seguinte Éder, você fica muito bem De gravata vermelha Você fala tanto no amor Que você deveria usar Sempre a gravata vermelha E eu adotei a gravata vermelha E eu não quero Conotação política nenhuma Não me interessa Hoje eu tenho esperança De dias melhores De uma excelente votação No domingo E que tenhamos dias melhores E verde e amarelo Verde e amarelo É a cor do meu Brasil Essas são as minhas cores Seguindo nos convidados feios Quase horrorosos Doutor O Ricardo Tavares Um prazer vê-lo Um prazer é todo meu, Carlinho Boa tarde a todos vocês E aos telespectadores Está chegando a hora Está chegando a hora Eu sempre defendi renovações E acho que as coisas Podem melhorar E devem ser renovadas Assim seja Falou Dom Ricardo Futuro bispo Pra arquidiocese De Belo Horizonte Vamos passar Agora tem música De Mulher Bonita Nessas máquinas De vocês De sonoplastia Porque agora A gente vai passar Pra apresentar As moças bonitas Não tem Aqui é tudo mudo Isso é uma música De Mulher Bonita? Aumenta aí pra ouvir Eu acho que elas são Mais bonitas que a música Fernanda Garcia E Erika Machado Agora na Passarela Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carlinho Nossa senhora Obrigada Bailarino hoje Trouxe você nos trinque mesmo Brilhante, como sempre Brilhante Azul e brilhante Tudo bem? Tudo bem A gente está falando Assim, de eleição Estou muito feliz Porque independentemente De resultado Eu estou vendo A juventude Discutindo política Isso é inédito pra mim Porque geralmente Os jovens Não estão muito interessados E as redes sociais Propiciaram isso Não interessa em quem Você vai votar Tem que pensar bem Não acreditar em qualquer coisa Mas isso aí Vamos discutir política Sim Tem que discutir E isso é muito saudável Que continuemos assim Pra cobrar De quem ganhar Coisas boas Muito emocionados Em dia de eleição Eu acho que é um A gente não tem noção Assim A gente tem o poder De mudar um país De construir uma Uma nação Aquilo que a gente Tantas vezes Aqui no programa Reclama Da situação que não está boa De não aguentarmos mais Corrupção Isso aqui É domingo A nossa Ixi Vamos voltar É a nossa chance Relaxa Isso É que ela está emocionada A Erika está Mas diferente da Fernanda Eu não gostei da campanha Nas redes sociais Não Eu nunca vi tanto watch Teve muita raiva Baixaria Discussão Mas isso aí vai ter sempre Mas eu fiquei Será que não dá pra ter Um pouco de sanidade Diante de tanto Tanto boato Sabe Tanta coisa Feindo a onda As pessoas Ô Erika Eu acho que Esses debates Esses debates Não foram só péssimos Nas redes sociais Nas redes sociais Mas se eu andei assistindo Aí os debates Televisivos O que que é aquilo Não tinha essa ideia Não tinha esse projeto Era um ataque mútuo Inclusive com uma colocação De muitas inverdades Que foram rebatidas Foram rechaçadas Mas com o crescer Dos candidatos Nós podemos ver Que as propostas Estão aparecendo Isso eu acho Que é importante Né O que eu fiquei triste A cada debate Hoje vai ser A noite do bloco Porque eu participo 24 horas no Twitter Eu gosto muito Acho uma ferramenta Fenomenal Pra você discutir Tudo o que está acontecendo Muita eficiência Logo no primeiro debate A gente começa A colocar opiniões Tem pessoas Que não concordam Com você Xingam Com palavrões E todos Essas pessoas que você nem conhece Eu bloqueio na hora E eu teve um dos debates Se não me engano Foi o debate do SBT Eu bloqueei 100 seguidores no Twitter Mas me deu uma felicidade Você que quer ser bloqueado Me xinga Eu adoro bloquear Deus me deu 90 mil seguidores Mas se precisar Eu fico com nenhum Tá entendendo? Porque a pessoa não sabe conversar Nossa E engraçado que hoje Eu fui ao médico Uma médica E ela estava me contando Que ela tem um posicionamento político Não faz isso no consultório dela Nada disso Mas como cidadã Fez no Facebook Ela foi ameaçada de morte Olha É Sabe assim Onde que as pessoas estão Eu vou ter um sorte Porque eu tenho meu posicionamento político Quem me acompanha nas redes sociais Sabe meu posicionamento Que não vem ao caso aqui E eu vejo discussões Discussões Saudáveis Já o ano passado Na época das manifestações Que eu me coloquei de alguma maneira Eu recebi assim Xingamentos horrorosos Mas agora na política Não Eu estou podendo ter a liberdade De exercer ali o meu papel Porque eu acho que a gente Que é formador de opinião A gente também tem que Colocar o que a gente pensa Até porque Eu tenho minha posição política sim E outra Esse negócio que a gente não discute política Discute política sim É por não discutir política Que o Brasil está assim Agora tem que ser com educação Não é esse ódio Esses haters que chamam Na internet Tipo esse agora Que não tem nenhum seguidor Escreveu aqui Gosto do programa Vou mudar de canal Porque vocês estão fazendo campanha Percebe que a pessoa Não tem capacidade Nem de ouvir Mas aí é uma deficiência Do sistema de ensino A pessoa não tem capacidade De conversar Já puxa para um lado Já puxa para o outro Ô Carlinho Eu acho que Quem for eleito Como prioridade Tem que ser Essa educação Porque às vezes a gente ouve opiniões Que realmente falta muita educação Falta muito tato E com relação às redes sociais A essa ameaça que a doutora Érica nos trouxe aqui Veja bem Isso aí é radicalismo E radicalismo não tem nada a ver com democracia Não é isso? O bom é eu poder expressar A minha vontade Saber votar E escolher Porque eu acho que agora os debates Eles estão trazendo alguns projetos Que vamos fazer uma opção Mas Sem um segmento de mentira Sem um segmento de calúnia De difamação Mas Uma coisa Correta Correta Porque eu não acredito que O povo brasileiro Não é bobo Existem aquelas deficiências de educação Mas não é bobo Não acho que vão votar Em quem está contando história Em quem está contando mentiras Em quem traz radicalismo Porque política não é isso Democracia não é nada Aliás Até me corrija Se eu estiver errado Eu estiver cometendo algum impropério aqui Pode até falar Na quinta-feira Teve um comício aí Um candidato Um dos concorrentes aí Aí foram lá e montaram um rolezinho Do opositor Do opositor A quatro quarteirões de distância E aí começaram a fechar A rua dos Caetés Fizeram isso na praça da rodoviária Às seis horas da tarde E eu precisando ir ao centro Sabe o que fizeram? Fecharam ali a rua dos Caetés E queriam pregar adesivo nos carros No meu não coloca Aí pronto É esse E aí começou aquela gritaria Pra você ser licitado Não custava nada Não custava nada Tinha uma multidão ali O ódio Está latente ali Pouca polícia Agora eu te pergunto Eu Se eu for votar em A ou B Eu tenho que apoiar O oposto? Eu tenho que aceitar Colocar isso no meu carro? Não Eu tenho que Como que eu vou entender Que eu estou num país livre? Se eu sou obrigado A colocar o adesivo no meu carro? Isso não existe Se Não existe isso E também tem outra Como que eu posso justificar? Tem que prender O opositor Monta o rolezinho A pouca distância E começa a falar A palavra de ordem E o que vai acontecer O que vai fazer Menosprezar E imputar Conduta criminosa Vamos lá Isso não pode acontecer Pode mandar suas participações Tem muita gente Mandando link de notícias Então mandaram aqui Um link agora Do jornal O Globo Que é da Rede Globo O jornal diz o seguinte Que o governo Acaba de anunciar Novo déficit Nas contas externas Do Brasil É quanto o Brasil Exporta e importa O déficit Nas contas externas Triplicou Chegou a 8 bilhões E é o maior déficit Desde 1947 E 47 Notícia está Para vocês lerem aí Outra Que está chegando aqui Carlinhos Você estava sabendo Do jornal O Globo Também Um ex-presidente Que está xingando Outro candidato Aí tem um ex-presidente Né Que está engajado Numa campanha E chamou um candidato Aí de fim de papai Já chamou um monte de coisa Diz que depois Desse comício Desses xingamentos E de outra carreata Numa área muito pobre Do Rio de Janeiro Ele foi se hospedar No Copacabana Palace No Rio de Janeiro Numa suíte Que custa 7 mil reais A diária 7 mil reais A diária E chamam os outros De filhinhos de papai Mas vamos em frente Está todo mundo Querendo Calma Calma E está todo mundo Não sei nem fazer a conta Nem eu Está todo mundo Falando de corrupção Se eu vou falar da Veja Só 10 salários mínimos Só um minuto Eu não quero falar da Veja aqui Eu não quero atacar Nem fazer propaganda De ninguém A questão é Está todo mundo aqui Comentando da capa Da revista Veja Que está chegando Hoje nas bancas Está todo mundo falando Se tiver a capa Põe aí a capa Nós vamos citar o assunto E acabou A capa da revista Veja Mostra uma foto Da atual presidente Uma foto do ex-presidente Dizendo que No depoimento prestado Na Polícia Federal O doleiro Youssef Disse que o Planalto Sabia de todo o esquemão Da Petrobras E aí o delegado Pergunta para ele Na gravação Quem no Planalto Aí ele fala O nome da atual presidente E fala o nome Do ex-presidente Pode tirar essa capa É muita sujeira Meu pai não deixa Eu mexer com isso Ô Carlinho Eu quero ver uma reportagem Sobre corrupção As pessoas na rua Concordam com corrupção Que quem também instiga E dá dinheiro para o político O corruptor também é bandido Tem nem o que dá dinheiro Para esses políticos também Deixa eu ver Deixa eu ver Porque é muito roubaleiro no país Falta de emprego Falta de... Falta tudo para o Brasil Por causa da corrupção Denúncias recentes Desenvolvendo principalmente O governo federal Revelam que o problema É grave Como na Petrobras A empresa teve um dos diretores Preso por revelar Um esquema de desvio de dinheiro Para financiar Campanhas políticas Em 2010 E foi colocado lá Pelas empresas E também pelo partido Que dessa média de 3% O que fosse dito O debastimento 1% seria repassado Para o PP E os 2% restantes Ficariam para o PP Tem que se colocar Em mecanismos de controle Mecanismos de fiscalização E a corrupção Não existe só na política Se existem políticos corruptos É porque existem Empresários corruptos Que procuram esses políticos Oferecendo benefícios Para que esses políticos Possam no legislativo Aprovar as suas propostas E o que mais impressiona É a quantidade de dinheiro público Desperdiçada Por ano Cerca de 41 bilhões de reais São desviados dos cofres públicos A aplicação de lei Seriedade Políticos melhores Começa por aí A gente na realidade Não sabe para onde vai Os nossos impostos Onde realmente Está sendo investido Isso tudo Porque na saúde não é No transporte não é Então assim Realmente Infelizmente Tem muita corrupção sim É beleza Está aí Ninguém admite corrupção Eu quero agradecer O momento A participação De todo mundo aqui no Twitter Cada 100 pessoas 80 estão elogiando O programa e a discussão política 20 estão metendo o pau E xingando uma bacharia Com palavras horrorosas Teve um aqui Que falou assim Vocês não tem vergonha? A revista Veja Sai de domingo Eu falei Eu sei que não tem vergonha Eu sei que não tem vergonha Porque se você estudasse Você saberia que a Veja É impressa no estado de São Paulo A gráfica fica na marginal Tietê Em São Paulo Nas bancas A revista Veja É vendida na sexta-feira Depois que põe Para entregar para o Brasil inteiro No Rio de Janeiro Entrega sábado Às vezes chega sexta-noite Aqui em Minas Chega para entregar domingo Tomou, Curioso? Presta atenção no que fala Para de agredir a gente De graça, gente Isso é o que eu detesto, Érica Pô, a pessoa chega agora Que ódio, hein? Ô, companheiro 1989 Você estava onde? Você estava onde? Eu estava acompanhando o candidato De um partido Que se apresentava como um partido Do povo no Brasil inteiro Um momento histórico desse Brasil A primeira eleição direta para presidente Depois de 200 anos Está entendendo? Então, menos Para abrir a boca, menos Tá? No Twitter Desculpe esse desabafo amoroso Doutor Ricardo Carlinho O povo brasileiro Já não suporta mais corrupções, né? É corrupção para todo quanto é lado E eu fico muito gratificado O cidadão vai falar que não Que é o normal Eu fico muito gratificado Quando eu vejo diretores Publicitários Políticos Condenados E presos Isso me conforta Porque eu consigo demonstrar Excelente O cumprimento da lei O judiciário trabalhando Pôndo Nos devidos lugares As pessoas que merecem estar Então Quase nos devidos lugares Não, não é doutor? Estão todos nos devidos lugares Quem rouba dinheiro público Tem que ir para o inferno Sentar no colo do capeta Cidadão Ser fuzilado e estapeado na cara Em praça pública Ladrão de dinheiro público merece isso Eu estava esperando Essa sua reação Eu admito quem bota a mão no dinheiro público Para me te trazer uma notícia Bando de ladrões O Papa Francisco Foi preso? Não Fez um apelo Fantástico 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 Contra a pena de morte Essas pessoas Esses corruptos Não foi hoje não Sim Recente Tranquilo Essas pessoas Esses corruptos Estão condenados E vão cumprir a pena Só isso Basta Já estamos mais do que satisfeitos E ter que devolver o dinheiro Meu querido Nós vamos fazer cirurgia Rica aqui do lado Tá Que fala que faz Acontece direitos humanos Lá O senhor foi transportado Com as pernas quebradas Para São Paulo Agora eu pergunto O telespectador Você que está xingando Aqui por exemplo Falta cafezinho Para deputado Senador Falta carro Falta xerox Falta carta Para mandar fazer propaganda Para a gente Falta dinheiro Para a corrupção Falta de safados Safados Apoio Abramos o povo Cidadão Não aceito Cidadão E você Eu só vou Acrescer na sua fala Que tem um ex-presidente Que segundo O nosso apresentador Carline Estava numa suíte No Copacabana Palace Aonde Representa Pelo valor No mínimo 10 salários Com o meu dinheiro Com o seu Bebe água Que as mulheres vão falar O que a gente fica Fica indignado Assim O nosso poder de compra Diminuiu O dinheiro que a gente fazia Compra há um tempo Atrás A gente não consegue Comprar nem a metade Hoje Aí a gente tem que ouvir A sugestão De parar de comer carne E comer ovo Que eu acho que isso Uma resposta Que é um Negativo Parada na cara da gente Entendeu? Eu acho que a gente é besta A gente está cansado De corrupção A gente não quer isso Independente de que partido Seja Tem que ser julgado Tem que ser condenado Mas a gente Eu acho que o nível Do debate Ele tem que ser elevado Sabe? Na semana passada Eu recebi De colegas psicólogos Todos muito indignados Porque uma psicóloga Fez uma carta Fazendo um laudo Sobre um candidato Se ele fosse Se o candidato Tivesse sido cliente dela Já era um crime Agora Fazer um laudo De uma pessoa Que você nem conhece Isso assim Onde é que as pessoas Vão parar Carlinhos? Onde? Eu escutei Num dos debates Onde Uma pessoa Disse que a inflação Estava sob controle Olha Eu tenho Lá em frente Ao meu escritório Tem uma feira E Eu estava passando Por ela E vi uma senhora Dizendo para o feirante Uai, mas Semana passada Eu comprei a mesma coisa Paguei X Esta semana Eu estou pagando X Mais Y Mais Z Uma semana Está fazendo Isso com uma semana Então Tem alguma coisa errada? Gente Falam que a saúde O SUS É maravilhoso Pelo amor de Deus A população está negligenciada Negligenciada A palavra é essa O Jornal do Terócio Mostraram isso Eu vou mostrar a matéria De uma pessoa Que vocês adoram Que é o pastor Silas Malafaia Todo mundo pede Para convidar o Malafaia Para ver o programa Tem mais de ano Que eu convido A Renata Rodrigues Liga semanalmente Para o Silas Malafaia E hoje mesmo Ela me disse Olha, liguei ontem E ele ainda não tem Data para vir ao programa Porque ele é uma pessoa Muito querida Por todos De todas as religiões Não é só da religião dele Não E o Silas Malafaia Publicou um vídeo Até pediu Que o vídeo chegasse Ao TV Verdade Criticando o Sistema Único De Saúde no Brasil Criticando o SUS Vamos ver então Mas parece que Parece que o Malafaia Critica Porque o governo federal Dá pouco dinheiro Para a cirurgião Que faz A mastectomia Que é uma cirurgia agressiva De retirada da mama Da mulher Em algum caso Ou outro De câncer de mama E dá Não sei quantas vezes Mais de dinheiro Para fazer Uma cirurgia Para botar peito Em transexual Ele foi indignado Com isso que ele achou Lá os números Do Ministério da Saúde Fala Malafaia Meu querido Eu acho que Toda mulher brasileira Vai ficar Profundamente indignada Então vamos lá As denúncias A primeira Eu vou mostrar Com documentos Aqui não é denúncia vazia De jogar conversa Ao Léo Por causa de eleição Não, não Preste atenção O SUS Paga A um cirurgião Plástico Para fazer A reconstituição mamária Uma mulher com câncer O SUS paga 140 reais Ao cirurgião Pela cirurgia Se a mulher Precisar Fazer A cirurgia No outro seio Por questão De simetria Dos dois seios É uma tremenda De uma dificuldade Para conseguir isso Está aí o documento Na tela Do sistema De controle Do SUS Que eu estou mostrando Aí para você Eu estou mostrando Como é que está Você está vendo aí O procedimento Quanto custa o hospital Quanto custa o médico Operação mamária Operação mamária Ok Agora Pasmem os senhores Para homens Que querem fazer A operação A transexualidade Já são liberado Duas próteses De silicone E pasmem As senhoras E os brasileiros O cirurgião Recebe Mais de 1.600 reais Para fazer Essa operação Bem Se você quer dividir A operação Se paga 140 reais A mulher Por cada seio 280 Pelos dois O cirurgião Para fazer Para colocar Dois silicones Num homem Que está fazendo A operação De mudança De sexo Estou falando Mamária Aí Põe na tela Não é operação Da mudança De sexo Não Estou falando Da prótese Mamária Esse cirurgião Ganha mais De 1.600 reais Essa é a indignação Do Silas Malafaia Gente O que vocês acham? Eu acho que a discussão Depende Ninguém está falando De transexual Não tem nada a ver Nós estamos falando De bagunça No sistema único De saúde Isso é bagunça Isso é palhaçada Como eu acabei de falar Negligência Por que? Qual que é a explicação? Para retirar O seio De uma mulher Não, na verdade É para colocar A restituição A reconstrução O cirurgião Recebe 148 reais Mas por que? A minha pergunta Só tem uma Para uma mama Para botar Dois peitos de silicone Em um transexual Ele recebe 1.600 reais Muito pouco Se você pensar A responsabilidade As ameaças Não Não, é porque Para a faixa É isso Todos os dois Estão muito mal Remunerados Pelo trabalho Todos os dois Isso mesmo Todos os dois Estão muito mal Remunerados Ter os percentuais A discussão não pode ser De gente De dinheiro Não Todos os dois É pagar bem Pode haver diferença É isso Mas o dinheiro Mas o dinheiro do SUS Pode ter tomado Outros caminhos Agora A indignação do pastor Silas Malafaia É por que? Porque ele é contra gays Ele é contra o gays Por isso que eu comecei meu comentário Falando independentemente Eu respeito E temos aqui A posição do pastor Silas Malafa Se fosse o contrário Se fosse o contrário A indignação seria a mesma Não pode haver esse disparate De valor E aí ele é contra Ele é contra os gays E ele tem essa reação Ele defende A religião dele Diz que não permite Não aceita E aí ele seguiu a gravação Dizendo que ele também Não admite Repasse de verbas públicas Para movimento gay Aí é outra história Eu vou exibir Só para o pessoal de casa Que está pedindo aqui Para colocar até o fim Eu vou botar tudo então Põe aí essa parte As organizações Do ativismo gay Eles receberam Mais de 30 milhões de reais Muitos O Tribunal de Contas da União Sabe? Já deu chumbo Muitos estão no CIAF Isso é Estão inadimplentes No controle contábil Da União E continuam mamando Isso é um escândalo Eu estou aqui Não dá Gente, é muito documento É muito detalhe Tá? O Transparência Brasil Mostra muitas dessas coisas Eu estou desafiando A ABGLT A ABGLT Me processa por calúnia Vai Me processa por difamação Vai Que a casa de vocês Vai cair Porque aqui tem detalhe Pagamento de passagem Grana É uma vergonha Um governo O título da sua sessão É a mesma Viu, doutora Erika Pessoal Quem levar o título de eleitor É mais fácil Dá pra olhar o numerinho Lá de qual é a sessão Mas tem que levar Um documento com foto Né? Só o título Não fazer selfie De dentro Da cabine É o que não pode Também não É o que é da cadeia Deixa eu fazer a gozação E sabe outra coisa Que a gente pode Você também, Carlinho Que eu acho que é importante Ser fiscal Da eleição Na internet Explica como você pode Ser fiscal Você pode procurar O seu partido Né? Fiscalizar Tem essa onda E pode ter fraude Em eleição Essas coisas todas A gente exerce O nosso direito O nosso dever De cidadão É nesse momento Só lembrando O horário de votação É o mesmo As imagens estão Na tela Pode deixar a imagem Da galera Ou das moças bonitas Que minha eu não quero O horário de votação É o mesmo É de 8 da manhã 5 da tarde Documento com foto Não esqueça Ah, você fala Ah, não votei no primeiro turno Posso votar no segundo? Presta atenção Pode sim Pode votar Agora, quem não compareceu Para votar no primeiro turno Precisava Precisa, né? Justificar a ausência Até 4 de dezembro Então, pode votar no segundo turno O senhor O senhor que tem mais de 70 anos 80, 90 Tipo o Gerson Araújo Pode votar Ah, mas eu não votei Na última eleição Ou na outra Não tem problema Acima de 70 anos O voto é opcional Pode votar Quando quiser Os velhinhos todos ligaram Para o TV Verde Ah, nós vamos votar Nós vamos votar Isso é bonito Mas eles estão com medo de cair, né? Porque a sujeirada que está Do Santinho Que do Santinho Não tem nada, né? Tinha que chamar de Abinho Tinha que chamar de Abinho Boletim da Zerésima O que que é isso? É um boletim que a urna Roda Que ela emite Tá? E é obrigatório Que o presidente da mesa Faça a emissão da Zerésima Ou seja Mostrar que a urna Antes de começar aquela eleição ali Não tem voto nenhum Isso é importantíssimo Não tem voto nenhum Então você vai lá e olha Tem Zerésima lá? Tudo bem Veja o dia e hora Se coincide Com a data de domingo E no máximo Às oito horas da manhã Isso é importantíssimo Não achou a Zerésima Presidente não mostrou Entre em contato Com o juiz eleitoral É a melhor coisa Tem que fazer Vamos falar de coisa boa? Vamos Agora é o Vécio Vamos lá Agora é o Vécio Quer ter imagem do Vécio? Um dos maiores Olha isso Agora é o Vécio É o Vécio Guimarães Um dos maiores diretores Do teatro brasileiro Ator Foi homenageado Pela Prefeitura de Belo Horizonte Recebeu homenagem Do prefeito Márcio Lacerda Pelos seus Sessenta anos Desde a Itacolomia Depois ele veio do Rio Sessenta anos Dedicados Ao teatro Foi uma reunião Extraordinária Do Conselho Deliberativo Do Patrimônio Cultural De BH Parabéns ao Elvésio Guimarães Ator Diretor Professor Foi secretário De Estado De Cultura Uma fera Uma fera Parabéns Elvésio Vida longa Que você nos ensine Muito Porque A vida hoje Está mais difícil Olha lá Véio Vai lá receber Se eu te contar um caso Você não vai me chamar de véio Não Carlin Mas Você estudou com o Elvésio Não Não Eu tenho um caso Desde muito pior Para contar Se der tempo do programa Eu conto Uma vez eu fui a TV Itacolomia Participar de um programa Chamado Seu Saber é para Valer Com Isaías Lansk e Dalva Passos Era lá na edifícia Caiaca 1950 É Não Um pouquinho mais para frente Aí o que acontece Você perdeu Não Eu encontrei lá o Elvésio Guimarães Era isso Ele falava Era Aquele vozeirão do Elvésio E depois encontramos com ele Várias outras vezes Em outros lugares Em outros canais Parabéns E o Elvésio Você merece Poucas são as homenagens Prestadas a quem realmente merece Em vida Em vida Porque depois que morre Virar nome de rua Sala Essas bobageadas E muitos morrem aí Na miséria Na penúria No esquecimento Então é muito legal As pessoas receberem A homenagem em vida E a energia A luz que o Elvésio transmite Quem chega perto dele Né Carlin A energia boa Que esse homem transmite O Elvésio Parabéns Vocês vão ficar bravos Eu não vou ter que contar a história O Elvésio Do Elvésio Um dia fomos almoçar No Rio de Janeiro Estávamos no Rio de Janeiro Isso acho que era Década de 90 Com a virada de 2000 Onde estamos? Ele falou Conheço um restaurante Muito bom aqui Falei qual? O Elvésio Lá perto da Princesa Isabela Em Copacabana Lá tem uma picanha maravilhosa Vamos lá Para o Elvésio Então Vamos lá O Elvésio Eu e minha família Mais o Elvésio Aí o Elvésio Pediu Ele falou assim Eu quero aquela picanha Qual senhor? Aquela picanha tal Falou o nome Que eu não me lembro Isso é a moda Beleza Veio o pedido Ele olhou Ele falou assim Não Não é essa que eu pedi Ele falou Não Ele falou Não O senhor pediu essa A picanha é a moda É essa Não Aí ele vira para o garçom E falou Se o senhor está querendo discutir comigo Eu sempre como essa picanha Só se mudou o cozinheiro O garçom Faz tempo que o senhor não vem aqui Ele falou Não Não faz tanto tempo não Ele falou Mas pode ter mudado o cozinheiro Qual foi a última vez que o senhor veio aqui? Ele falou Ah Eu trabalhava na Rádio Nacional 1947 Tinha sido a última vez que ele tinha ido a um restaurante Ele queria que fosse o mesmo cozinheiro E a picanha fosse igual Pelo amor de Deus Um abraço Que vergonha que você me fez passar Cadê a imagem do estuprador? Mais um cereal Mais uma barrinha É uma barrinha de cereal Tem cereal toda hora Cereal killer Esse aí é o estuprador Mais um de contagem região Outro maníaco Preso Graças a Deus Parabéns para as delegadas Que prenderam Já confirmaram as delegadas Com DNA em tudo Vinte e quatro mulheres Vinte e quatro mulheres Cidadão Ele abordava as moças Nas passarelas Sabe passarela? Para você atravessar De um lado para o outro Já estão chamando ele de maníaco Da passarela E coisa parecida É brincadeira Vitor de Oliveira Quarenta e quatro anos Casado Pai de família Confirmados até agora Antes da divulgação da imagem dele Vinte e quatro mulheres De quatorze menina A sessenta e dois anos Pois é Vinte e quatro mulheres Aí O Carline já trouxe A excelente informação aqui Que é tudo que eu queria ouvir DNA comprovou Que foi ele Vinte e quatro vezes Foi ele Aí eu pergunto A senhora A telespectadora A você filho A você pai de família Esse homem merece Viver Merece doutor Ricardo Esse homem merece Comer e beber As custas do governo E ganhar ainda Bolsa A taxa de reclusão Ele merece viver Ele merece viver Nos quinto dos infernos Sentado no colo do capeta Que esse homem Derreta no inferno Maldito Ele vai ser processado Já com o DNA feito Não se tem mais dúvida Vai tomar uns bons anos de cadeia E vai cumprir quantos? Isto se o advogado dele Não requerer o exame de sanidade mental Porque se ele for declarado Um doente mental Ele vai para o manicômio judiciário Nada de pena de morte Nada de prisão perpétua Porque esse país não tem lei Isso aqui o comando aqui é frouxo Esse comando aqui só defende vagabundo Porque se esse governo Não defendesse vagabundo Esse canalha não teria tempo Para fazer isso com essas mulheres não Esse governo frouxo Esse governo safado Que não faz isso Eu quero que a senhora ouça Segundo trecho da delegada Como é que é? É o negócio da passarela? Eu quero que as moças comentem aqui Porque a mulher olha Tem que usar a passarela Para ir para o trabalho Descer do ônibus e ir para casa Fala doutora Sim A forma de abordagem dele Ele era sempre as mesmas Nas passarelas ali da cidade industrial Abordando as vítimas por trás Dando um golpe na região do pescoço Muitas vezes simulando estar armado E atrair as vítimas Para em cima das passarelas Quando desertas Ou embaixo dos viadutos Com o fim de consumar o ato sexual Roubava ainda? Em alguns casos Ele chegou a subtrair dinheiro das vítimas O que ele conta para a polícia? Ele alega o que? Que é doente? Que fazia isso mesmo? Como crime? O que ele diz? Olha, ele se atém a negar os fatos Mesmo com o DNA? É, aí não tem como, né? Se o senhor... Doutora, vamos ouvir as mulheres? Por favor Eu só queria que o Eric me respondesse, Carlinhos Não, eu vou ouvir as mulheres Só se o doido faz defesa Por favor, doutora Erika Não, aí está um caso de um... De um... De um... De um serial, Kili A forma de agir Na verdade, ele não matava as vítimas Ele estuprava Mas o modo de sempre abordar da mesma forma Nas passarelas, essas coisas É muito difícil quando a gente fala Que a pessoa pode ter um problema, né? Que ele não... Ele sabe o que ele está fazendo Pode falar que ele tem um problema Um distúrbio Mas ele sabe o que ele está fazendo E tem que pagar por isso Fernanda Garcia A gente fica desesperada como mulher Eu acho que não tem medo maior do que ser estuprada Acho que todas nós É o maior medo que eu tenho De todas nós Pedir mesmo Mais segurança Vamos votar Vamos... Não independente de quem ganhar, gente Vamos cobrar Vamos cobrar dos nossos governantes Dos prefeitos, governadores, presidentes Vamos cobrar segurança E justiça Porque as pessoas estão fazendo o que bem entendem Porque sabem que não acontece nada Não estou falando de pena de morte Eu não sou a favor Mas é para cumprir Que cumpra até o final Que seja, né? Tantas formas que o povo sai bem antes Um cesto da pena Não sei o que Eu acho que isso aí acaba favorecendo Ninguém tem medo de ser preso mais Sua consideração final, doutor Ricardo Eu quero desejar a todo povo brasileiro Que vote com consciência Vote com justiça E escolha o melhor candidato As alterações, as modificações São necessárias Cidadão? Eu também concordo com as palavras do doutor Ricardo Dessa vez, né? Aleluia Cidadão Acabou seu tempo As pessoas têm que votar com consciência Porque depois é legal Para dizer Ah, não sabia de nada Votei sem saber Isso não é resposta E aproveito a oportunidade E mando aqui um grande abraço Para o sargento Devair Para o tenente Paulo Sérgio Para Antônio Araújo da Silva E a esposa dele A Irma da Costa Silva E um grande abraço também Para o meu seguidor do Facebook O Paulo Luiz de Vasconcelos Que está sempre lá comigo Paulo, muito obrigado Recadinho da Fernanda Garcia Vamos votar Vamos votar consciente Não vai pela cabeça de ninguém Vote em quem você quiser Mesmo E vamos cobrar depois Que o mais importante É o pós-eleição Doutora Erika Machado Tem uma lei budista Uma lei da vida Que diz assim Aquilo que a gente está vivendo hoje É reflexo das escolhas Que a gente fez no passado E o nosso futuro Depende das escolhas Que a gente vai fazer Que a gente vai fazer agora Façamos as boas escolhas Vamos fazer Todo mundo consciente Muito obrigado Pelos xingamentos no Twitter Para você que elogiou Muito obrigado Mais ainda Um abraço E um beijo Está chegando o palco Divirta-se Com a Bruna e o Beto Não é o Beto da Vila Sésamo Não É aquele do Enio É o Beto da Bruna É o Beto do Enio É o Beto da Bruna No palco Divirta-se E já que vai chegar o Divirta-se O Cazuza canta Para chamar esse casal maravilhoso Que apresenta o palco Divirta-se Boa eleição Tchau pessoal Vem Galzinha A baiana mais gostosa do Brasil Não me convidaram Para esta festa pobre Que os homens armaram Para me convencer A pagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me sortearam Uma garota do Fantástico Não me convidaram Será que é meu fim? Vou trover a cores Na forma de um índio Programada Está só dizendo sim Sim, sim, Brasil Mostra a tua clara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Ê, Brasil Pai é o teu negócio O nome do teu sócio